Tá, entendi, três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava coisa nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Amava coisa nenhuma, pode falar Amava coisa nenhuma, só mentirosa Não vai me enganar, não vai me enganar No direcinho de chove, nosso mundo é o TX2 Tá, nasceu o bumbum marrom, pra minha moça no ferão Meu coração, só mentirosa Meu coração somente quando te ama Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava coisa nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Para com isso, não vai me enganar Amava coisa nenhuma, pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer É o bravo Coisa nenhuma Coisa nenhuma Amava coisa nenhuma E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava coisa nenhuma Amava coisa nenhuma